E aí manos, tudo bem com vocês? É o seguinte, cadê o foco? Foca a câmera, aí garoto Esse vídeo é bem importante, tá? É bem importante mesmo, que eu vou falar um pouco de como vai ficar Minha agenda agora nos próximos dias E se eu ver alguém reclamando Que não tem gameplay do Patife Tem muito vlog Coisa do tipo, eu vou Amorosamente mandar tomar Então presta atenção no que eu vou falar, tá? Eu tô arrumando as malas pra minha viagem E tá tudo aqui em cima da mesa Que viagem? Eu vou amanhã, terça-feira Eu não sei, pra mim é amanhã Pra vocês, eu não sei quando esse vídeo vai pro ar Mas eu vou ficar da terça-feira Até o dia 2 Na França, pra cobrir aquele campeonato que eu ganhei Muito obrigado, aliás, vocês e pela torcida Então eu vou pra Paris Com o Mu, meu grande amigo Mu, Fifeiro Mu E depois deste campeonato Que eu vou cobrir na França, SWC e Taos Eu volto pro Brasil Eu fico um dia aqui no Brasil E aí eu vou embarcar novamente pra outro país Pra cobrir outro evento Ninguém de quem vai no evento ainda falou Então eu acho que eu ainda não posso falar sobre isso Então eu vou evitar por enquanto Mas vocês vão saber porque também Eu vou trazer cobertura Esses próximos 13 dias que eu vou ficar fora Vão ter muitos vlogs e muitas coisas Quando eu fui montar esse vídeo Deixa eu mostrar só um negócio pra vocês Quando eu fui gravar esse vídeo Chegou uma encomenda pra mim Essa aqui, ó E eu não sei o que que tem aqui E eu tô um pouco assustado Eu vou abrir com vocês A real é que, ó Acabei de pegar a encomenda Ela veio assim, num lacinho Num saquinho Então, provavelmente não foi o Correios Que trouxe, certo? Eu não sei se é presente em algum de vocês Eu vou dar uma olhada Tô aqui tirando o laço, tá? Desse saquinho Gente, uma graça a encomenda, aliás E vamos ver o que tem dentro Tem um clips aqui pra fechar bem Tem uma carta e tem alguma coisa Eita, mano Mano Ô, quem me segue no Twitter Já sabe por que que Ai, que da hora, véi Cara, quem me segue no Twitter Tá ligado por que que eu acabei de ganhar isso Eu fui esses dias Eu fui esses dias na sorveteria Se liga o que eu acabei de ganhar Ó, ó, ó Cê é louco, cuzão Um óculos de vaca, véi Que da hora É muito estilo, né? Olha quem me deu aqui, ó Deixa eu filmar aqui, ó Isso não é um comercial, tá? Só pra deixar bem claro Foi a Ben Jerry's Eu acho que não deu pra ver bem Ben Jerry's Que é uma sorveteria foda A primeira vez que eu tomei Ben Jerry's Foi quando eu tava na Irlanda E isso faz... Caralho, que da hora Isso faz alguns anos atrás Foi fazer 4 ou 5 anos atrás E eles vieram pro Brasil Eles tem uma sorveteria Que fica na região da Paulista, ali E eu fui lá esses dias Tomar sorvete E eu pirei no óculos Eu queria comprar esse óculos aqui E eles não podiam me vender Porque era só um mostruário Aí eu fiquei chorando no Twitter E eles me responderam E agora eles me mandaram Gente, eu tô muito feliz Obrigado, Ben Jerry's E tem uma cartinha Deixa eu ver o que é a cartinha da Ben Jerry's Caralho, eu tô muito feliz Caralho, que da hora Isso é o tipo de coisa que eu... Que eu amo na internet Sério Vamos ver a cartinha da Ben Jerry's Gente Caraca, eu ainda ganhei um vale sorvete, véi Meu Deus Espero que você possa trabalhar um sorvete incrível E sem demora Seu próximo Ben Jerry aqui na loja Por nossa conta Eu ganhei um vale sorvete Eu tô bem feliz Deixa eu ver esse conteúdo da cartinha Se eu posso ler pra vocês Querido Patife Conectados que somos Vimos no Twitter que você visitou a nossa loja E curtiu muitos óculos da vaquinha Realmente eles são lindíssimos É uma pena que ainda não estejam à venda À venda Mas como você pediu com tanto carinho Vasculhamos nossa sala Cheia de receitas de sorvete Vaquinhas de brinquedo Balões infláveis E outras coisinhas E encontramos um Para você chamar de seu Afinal de contas Tá na cara que esses óculos Ficariam bem em você Entendeu? Tá na cara Esperamos te ver em nossa loja mais vezes Com todo estudo que os óculos de vaquinha proporcionam Um abraço pra ti Com a equipe Ben Jerry Hashtag Paz no amor sorvete Arroba Ben Jerry BR Arroba Ben Jerry BR E Arroba Ben and Jerry BR Tá? E tá aqui a cartinha da Ben Jerry Muito foda E eles estão vendendo em todo mercado Cara, eu tô fazendo um Mercedes Gama Foda-se Porque os caras me trataram muito bem E o sorvete é realmente muito bom E eu tô com óculos de vaquinha Muito legais Enfim Então é o seguinte Como eu falei pra vocês Eu vou ficar 13 dias viajando E eu queria mostrar pra vocês um pouco De como que tá a organização das coisas aqui Porque tá na zona Né? A real é essa Gente, eu tô com óculos de vaquinha Isso é muito legal Tô muito gato A louca Então vamos lá Aqui estão meus equipamentos Que eu vou usar pra viagem Pelo menos a parte mais importante deles Tem celular Uma das duas câmeras que eu vou levar Todos os documentos Aqui tem o passaporte Aqui tem o óculos de sol Que agora eu posso trocar Que eu vou trocar um desses Pelo da vaquinha Lentes pra câmera do celular Nesse aqui são aquelas lentes do iPhone E aqui é a minha listinha de coisas Que eu tenho que levar Tá aqui ó Isso aqui é uma lista de coisas Então tipo assim ó Eu sempre recomendo que vocês façam isso antes de viajar Que isso aqui é bom pra caralho E é mega útil Beleza? Então como eu falei Muito obrigado Ben George por sua surpresa Eu adorei Caralho Foi muito legal mesmo E estarei viajando então Nos próximos 13 dias Vai ter muito daily vlog Não vai ter muito gameplay meu Mas vai ter gameplay do Zell Sim o Zell O Zell agora que é oficialmente um membro da Patifaria Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso Só recebendo o Zell Ele vai me ajudar a cobrir essa viagem Vai ter vídeo do Stereo E acho que do Red Room também vai ter E assim que eles forem me mandando De lá eu vou organizando Na medida que eu vou estar gravando, editando e cobrindo o evento em Paris Então eu estou muito ansioso por essa viagem E vai ser muito foda Beleza? Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Peço a ajuda de vocês Patifaria se vocês verem alguém falando Ah fi, vou me desinscrever Cadê os gameplays? Explica pra essa pessoa Eu estou viajando É em prol do canal É em prol do conteúdo Eu estou sacrificando minhas visualizações Porque pra mim seria muito mais cômodo ficar em casa Tacando um monte de gameplay E o canal crescendo Mas não, eu quero trazer algo a mais Eu quero trazer um conteúdo diferenciado E é assim que eu vou fazer isso Tá? Cobrindo eventos fora E correndo atrás desse conteúdo E é isso aí Muito obrigado pelo apoio de vocês Sabem que todas essas coisas na minha vida estão acontecendo Só porque vocês estão aí do outro lado Vocês estão aí me apoiando E eu conto muito com essa união Beleza? Quem for na Benjart Tira uma foto lá Porque agora eu fiquei feliz E manda pra mim Fala Patif, estou na Benjart E manda uma foto pra mim Tomando sorvete Aliás, eu recomendo o de Cheesecake É muito bom Enfim Galera Tamo junto Ah, o de banana também é muito bom De Cheesecake e o de banana São meus favoritos Galera, muito obrigado Tamo junto Beijo no Popote Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau